Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Bahia Malhas. A loja da família. Você conhece, você confia. Ela já participou do Simples Assim, a gente fez isso através da internet, mas hoje a gente tem a alegria de receber aqui, olha só, em Catanduva, aqui na minha casa, a Dalvinha Lázaro, que é a nossa Dalvinha taróloga, parceira do Simples Assim, pessoalmente. Seja bem-vinda, viu, minha querida? O amor está aqui, né? Te adoro, adoro você, o João, tudo de bom. Vim pra cá é muito gostoso, né, Gi? Porque você sempre foi uma pessoa que também abriu um espaço pra mim, né? Eu acho que a gente tem que abrir espaço pra quem procura você e linkar você e quem quer falar com você, né? E aí muita gente também mandou pergunta, mas aí a gente queria entender um pouquinho, porque a Dalvinha foi embora de Catanduva, mudou-se de Catanduva para Mairiporã? Mairiporã. Há 12 anos? É, eu fui embora daqui em 2005, em maio de 2005. Mas você continuou fazendo o teu trabalho? Ah, não paro, eu tenho minha sala, tenho minha sala em São Paulo. Eu moro em Mairiporã, que ela faz parte da Grande São Paulo, e minha sala em São Paulo é na Zona Norte. Então, da minha casa até a Zona Norte, vamos por 30 minutos. Rapidinho. Eu pego toda a Serra da Cantareira. E mora num lugar inspirador também, né? É, inspirador também. E pra você atender as pessoas, Dalvinha? Você faz esse atendimento pessoalmente? É, até o pessoal de Catanduva sai pra ir lá. Ah, vai até lá? Vai, vão, eles vão pra lá. E quando não dá pra ir até você pessoalmente? Dá pra fazer. Eu prefiro por telefone. Por causa mesmo até pra não atrapalhar o tarô. E a intuição do tarô. Dá pra ligar tudo, ver como estivesse junto. É normal, mas sempre tem que ligar um dia antes, né, Gi? Pra trabalhar com o anjo da guarda, né? Pra ter uma conexão boa. Pra ser um bom tarô. E Dalvinha, por que as pessoas procuram o tarô? Elas têm curiosidade com o futuro? Elas têm insegurança com o presente? O que é que faz as pessoas procurarem? É o presente. É o presente. É o presente que tá preocupante. É. A maioria é a parte financeira hoje. E eu sinto assim também. Eu vejo muita insegurança. Das coisas hoje não dá certo. As pessoas ficam sem caminho hoje. Não tem. E o tarô, o pessoal gosta porque ele alerta coisas que dá pra você evitar. O tarô é maravilhoso, por isso que eu gosto dele. Tem certas atitudes que a gente pode tomar e não. Aonde o tarô mostra. Você pode até avisar uma pessoa. E a gente também nunca deve duvidar da nossa intuição. A nossa intuição, ela é sagrada. E todo mundo tem intuição. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Você disse assim, esse momento difícil, né? A gente tá vivendo uma turbulência política assustadora. A gente tá vivendo um momento de crise financeira e econômica sem precedentes no país. E aí todo mundo fica muito inseguro. Dá pra gente ver com o tarô agora, de um modo geral, pro Brasil. Essa situação hoje vai deslanchar, Dalvinha. A gente tava vindo num momento em que a economia tava dando um refresco, vamos chamar assim. Tava ligeiramente respondendo as medidas, né? Tá. E de repente veio esse escândalo envolvendo o presidente, isso, envolvendo o presidente Temer, envolvendo nomes, mais ainda, né? Toda a lista, enfim, de políticos do país. Mas teve um motivo pra ter estourado isso. E aí? Mas teve um motivo. Qual motivo? Nós tivemos o ano 8. Que foi, eu acho que um ano retrasado. Que você faz a numerologia e dá o ano da justiça. Foi aonde estourou que o Moro, que praticamente foi no final do ano 8. Que é o ano da justiça. Aí foi. Aí já tá desmascarando todo mundo, entendeu? Então tinha que estourar no ano 8, senão ia continuar essa roubadeira. Não vai acabar nunca. É coisa de Deus mesmo, que colocou esse homem na terra pra nós, esse juiz. E esse momento que a gente vive hoje, Dovinha, dá pra imaginar que a coisa vai conseguir... Nós vamos conseguir passar por isso? Só põe um pouquinho a mão em cima do tarô, tá? Pra pegar a sua pergunta, tá bom? Ok. E quando eu pedir, você pode falar teu nome inteiro? Posso. Fala teu nome, por favor. Chilaine, Maria, Sampaio, Morandinho. Corta três vezes pra mim, Gê. Vamos saber da política, né? Isso. Política é que acaba resvalando na economia, né? Mas eu acho que tudo tem efeito sobre, né? A gente fica preocupado. Essas reformas todas, enfim. Vamos lá. Vamos ver a política do nosso Brasil. E colocar também São Paulo já aqui, né? Nosso estado, tá bom? É, aqui fala que mudanças vai ter pra melhor, graças a Deus, que é esse carro, tá? A carta do carro. Tá. E o imperador seria realmente mudar. O imperador, ele manda, né? Tem que mudar. Esse é o presidente, não tem jeito. Tá. Pra melhorar o nosso Brasil, ele vai ter que cair fora. Tem uma mudança pra melhor? Tem. Aqui é uma carta de dúvida, as pessoas com dúvida. A carta do enamorado, ele não simboliza só amor. É dúvida. A pessoa vai pra um lado, vai pro outro, tá todo mundo confuso. Só que aqui, já falou que as coisas vão melhorar no momento que tirar esse homem. Só que a carta do carro é tudo mudança pra melhor. Então vai ter um sistema. Pode demorar pra colocar coisas em ordem de hoje até cinco anos, mais ou menos. Meu Deus. É minha intuição. Quer dizer, tem que pôr uma pessoa boa, de caráter, né? Isso. Mas aqui tá dando uma mudança. E nós estamos tão sem opções, né? É, e é onde tá dando a dúvida, né? Que ele tá fazendo de tudo pra não sair. Mas a mudança já vem do imperador, tem que tirar. Vai trocar, não vai ter jeito. Vai ter que trocar. Vai ter que trocar. Ah, e aqui tá dando, né? Tá todo mundo desesperado, energia negativa, o planeta, né? Então tudo que tá acontecendo no nosso planeta, tudo, tudo, é tudo espiritual. Todas as energias negativas já estão dentro da Terra. Até pra um espírito de luz vir, tem que ter muita oração. O que que tá pedindo? Muita luz. O ser humano tem que pedir luz pro nosso planeta. Eu vi várias correntes, inclusive, circulando em redes sociais, em que as pessoas pedem isso. Façam orações. Rezem e peçam. É, mas tem que fazer. É o momento. E é mesmo isso, Dominga? É, isso aqui é o desesperador, né? As pessoas não sabem pra onde anda, mas existe uma luz. Quer dizer que não tá nada perdido. Se a gente se unir em fé e pensamento positivo. Com certeza. E esperar que eles também tomem a decisão correta lá em cima. Isso. Isso aí. Ok. Posso partir agora pras perguntas do pessoal que mandou pra gente? Bom, eu tenho aqui uma pergunta de uma mulher. Ela quer saber sobre a saúde dela. Então você vai fixar bem nessa pergunta aí. Tá. Você pode cortar três vezes pra ela, por favor? E você vai tirar três cartas pra ela. Tá. Ela é muito querida. É espiritualmente, é uma pessoa boa. É uma pessoa que tem muita luz, ela tem um anjo de guarda maravilhoso. O Taro fala também, eu senti assim, saem cartas boas. Pôs pra ela, a saúde dela vai melhorar se ela quiser. É bem dela. Aham. Tipo, ela tem que tomar atitudes e ficar otimista. Mas ela tá preocupada, eu não sei se é bem material, se é alguma coisa de dinheiro. Tem alguma coisa que também perturba um pouco ela. Talvez alguma atitude que ela tenha que tomar. Tá. Se bem que eu acho que dinheiro todos nós estamos ultimamente. É, a que pede, né? Se tiver também, ela perguntou da saúde, mas eu tenho que falar. Algum problema pode acontecer de justiça ou alguma papelada, viu? E o Taro mandou ela ficar muito esperta. Ela tá dando que ela tem tudo pra melhorar na saúde. Pra ela também, ela fica um pouco desesperada, ó. Não sai a carta da morte, não sai a carta de luto, nada pra ela. Ótimo. É uma boa notícia. Muita oração e pra ela não esquentar muito. Então, ela fica muito pensativa quando as pessoas falam. Manda ela deixar de lado. Faz de conta que não existe. Isso tá acabando com a vida dela. E é mesmo. Igual que ela nem conhece a moça, gente. Bom, eu tenho uma jovem aqui, que ela mandou a seguinte pergunta. Ela quer saber se vai passar numa prova que ela vai prestar no próximo domingo. Então, eu vou ser sincera, tá? Aham, por favor. Você sabe como eu sou. Aham. Eu não iludo, hein? Então, vamos lá. Isso é sério. Pensamento pra ela. Diga pra ela três cartas. Pediu muita oração, tá? Aham. Tem um homem aqui, uma pessoa, acho que é da família, dando muita força pra ela, falando, carinhoso. Ela, assim, prosperidade ela tem. Mas eu sinto que, na hora, ela tem que se centrar. E na hora, ela se perde um pouco. Não é que ela não sabe. Tá. É uma coisa dela, entendeu? Do emocional dela. Então, ela tem que ir leve. Se ela não for... Ela tem que se preparar emocionalmente pra isso. É só isso. Tá. Porque saber, ela sabe. Ela mesmo, atraindo isso pra ela. Então, ela tem que ir de boa, né? Aham. Porque um deslize que ela der emocional, por pouco, por pouco, ela pode não entrar. Não é desanimador. Mas por que que é isso? Aqui é um alerta. A gente tava falando do tarô, né? Um alerta. Então, tá alertando. Pode tomar um chazinho gostoso. Sim. Dorme melhor. Faz uma legislação. Isso. Porque a prova já tá aí. Tá. Entendeu? Ela tem chance por causa dessa carta. Prosperidade. Ótimo. E aqui, eu não sei quantos anos ela tem. Mas tá dando realização amorosa pra ela, tá? Hum. Que bonitinha. Ela tem vinte e poucos anos. Tá bom? Ela é jovem ainda. É. É. Bom, agora falando em amor, tem um rapaz aqui, também jovem, de vinte e poucos anos, e que quer saber sobre a vida amorosa. Tá. Quem disse que tá com a vida amorosa meio parada? Eu tô explicando uma coisa. Quando ela tá vendo aqui, já tá conectado com o tarô, tá? Ah, tá. Tô já pensando no nome da pessoa, né? E na pessoa. Isso mesmo. Ok. Vamos ver, então. Para as pessoas entenderem. Que diz aqui. Vai. Essa aqui puxou também. Em questão de amor, tá dando um processo kármico pra ele. Ele... Eu acho que ele tem que ter mais equilíbrio na parte amorosa dele. E ele tem um processo kármico de vidas passadas, que ele teria que resolver. De outras vidas. E aí? Ele tem que ter determinação. Ele é um amor de pessoa. Ele é muito carinhoso. Muito carinhoso. Sai coisas boas pra ele no amor, mas... Eu não sei. Tem hora que ele quer as coisas e não sai do jeito que ele quer. Então tem que vir um pouco dele também. Mudança. Dá mudança pra melhor. Mas tem algum... Alguma coisa de vidas passadas que ele tem que resolver. E como que resolve isso? Ele teria que fazer uma regressão, coisa desse tipo. Mas sai realização amorosa pra ele. E como ele é novo, dá a ele mais velho. Mais velho, vamos supor, 40, 45 anos. Bem sucedido. Então aqui, ele poderia ter um negócio próprio dele. Uma voz de comando, ser chefe de alguma coisa. E pra ele desencanar, ele fica pensando muito. Sai união. Aqui já saiu uma mulher no caminho. Mas eu sinto assim que tem alguma coisa que perturba ele que não anda do jeito que ele quer. E é kármico. Que seja. A pessoa que gosta... Essa é uma mulher também, pouco menos de 50 anos. Ela falou, olha, eu não tenho nada específico. Mas é como um todo. Ela quer saber no geral. Isso, no geral. O que que dá pra dizer pra ela? Tá dando prosperidade, abundância. Tá dando equilíbrio espiritual. O anjo dela sempre fica com ela. Ela tem um lado mãezona. Mas ela é muito determinada. E ele falou pra tomar cuidado. Às vezes, quem olha pra ela, pensa que ela é meio brava, né? Mas é determinação que ela tem. É diferente, tá? Não sei porque ela tá ruim pra ela. E aqui ela é muito família, né? Ah. Muito família. Sai viagem pra ela. Tá dando uma viagem aqui. E aqui pode ser até pra outro estado. Ah. O Tarou fala assim. Que ela tem que trabalhar muitas emoções. Ela põe muita coisa dentro da cabeça dela. É um computador. Então, pra ela ir devagar. É isso que o anjo dela mandou dizer. E eu acho que... A parte espiritual dela é linda. Ela é amorosa. Mas ela é muito ansiosa. Bom, a gente acabou o tempo. Mas... Eu vejo aqui que você tem um prato cheio das pedras. Não é bom ter esse tipo de cristal com a gente? Ah, eu gosto. Eu gosto desse aqui, ó. Que é pra trabalhar com a espiritualidade. É... Pra não vir energia negativa. Esse é desde quando eu saí de Catanduva. É pra minha saúde. Ah, tem vários, né? E aí vai. Esse aqui também é pra prosperidade. Quem vem ver o Tarou. Pra prosperidade financeira. Tanto pra mim como pra pessoa, tá? Então, sempre tem um porquê. Esse aqui é do amor. Ai, que lindo. Amor em todos os sentidos, tá? Tá. Familiar, amigo. Então, é sempre bom ter, viu? É sempre bom ter. Segura aí. Muito lindo. Quanto mais amor, é melhor. Tá bom? Dalvinha, muito obrigada. Imagina, gente. Foi um prazer. E aí, gente. Eu espero ter, né? Ajudado. Ah, com certeza. Mas aí, se você tem dúvida, se você quer mais algum contato com a Dalvinha, tá aí na telinha os contatos dela e entra também no Facebook e conversa com ela. Muito obrigada. Mas é o maior prazer. Você sabe que eu venho aqui com o maior prazer. E eu vou ter que voltar. Agora não tem jeito mais, né? Eu fiquei muitos anos e agora eu vou começar a vir mais, tá bom? Ótimo. A gente vai se encontrar mais. Se Deus quiser. Obrigada. Imagina, gente. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Bahia Malhas. A loja da família. Você conhece. Você confia.